Boa noite meus amigos e amigas que estão acompanhando o canal Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Comprometido, vou dar continuidade aqui e fazer a questão número 12 do primeiro exame de suficiência de 2015 Mas antes eu vou estar pedindo para clicar aqui neste botão vermelho onde estão passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado Com os novos vídeos, questões comentadas do exame de suficiência, teorias, enfim, material totalmente grátis Para você poder estar estudando e aprimorando o seu conhecimento na contabilidade Então dê um clique, é gratuito, você só tem a ganhar Se possível também curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br contabilidade tv Muita gente bacana já curtiu a página, contadores, técnicos, professores inclusive, contabilidade e muitos acadêmicos do Brasil afora No momento temos 4 mil inscritos na página do Facebook compartilhando conhecimento E mais de 20 mil inscritos aqui no YouTube compartilhando também o conhecimento aí na área das ciências contábeis Vale a pena estar conferindo, muita coisa legal e pessoas legais estão por lá E também é grátis Então primeiro exame de suficiência de 2015, bacharel, questão 000012 Questão 12, lembrando que o número 0 à esquerda não vale nada Então a questão 12 o assunto é DRE, demonstração do resultado do exercício de novo Caiu na questão 11, caiu novamente na questão 12 Então por isso você tem que estar entendendo aí da DRE Para poder estar garantindo seus pontos aí Fora que isso aqui é assunto de rotina aí no mundo real da contabilidade DRE é uma demonstração, assim como o balanço patrimonial, obrigatória, você tem que estar dominando Então vamos conhecer um pouco mais sobre a DRE, vamos resolver o exercício Questão 12, uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados Tem lá contas e seus respectivos saldos A coluna de contas com o nome das contas, por exemplo aqui, cofim sobre a receita bruta Custo das mercadorias vendidas, famoso CMV Descontos incondicionais concedidos Então do lado esquerdo tem o nome das contas E do lado direito a coluna com saldos, né? Por exemplo ali, cofim sobre a receita bruta tem um saldo de 600 reais E por aí vai, até o final, temos contas aí de despesas, contas de receitas E contas de custos, né? Misturado Resumindo, são contas de resultado que vai ter que estar elaborando na nossa DRE Vamos ver o que a gente está pedindo então Com base nos dados apresentados Pode-se afirmar que o valor do lucro líquido do exercício é de Então, qual que é o valor do lucro líquido? Na letra A diz que é 7.020 Na letra B diz que é 8.520 Na letra C diz que é 11.400 Na letra D diz que é 19.020 de lucro líquido do exercício Como que você vai estar sabendo? Tem que estar elaborando na DRE, demonstração do resultado do exercício Confrontar as suas receitas, menos os custos e as despesas O que sobrar no final é o lucro líquido Pra estar facilitando o exercício, eu recomendo você estar separando as contas aí, né? Eu sugiro, proponho Estar separando em cores diferentes Ou na prova você pode estar marcando, né? Por exemplo, que cofim sobre receita bruta Você pode estar colocando uma corzinha vermelha Ou indicar que é uma conta de despesa, uma conta de custo Que vai com sinal negativo, um sinalzinho de menos Aí você tem que estar usando a sua criatividade Aqui eu coloquei uma cor vermelha E as contas de receita eu coloquei na cor azul Você poderia estar colocando assim na sua prova As contas de receita, um sinalzinho de mais aqui do lado Pra poder estar facilitando saber que ele vai somar na sua DRE E as despesas e os impostos, custos aí e tudo Você coloca o sinalzinho de menos do lado Também pode facilitar Então você separa as contas certinho E no final joga na sua DRE Eu vou pedir pra estar pausando o vídeo Tentar responder em casa Em seguida eu volto aqui Mostrando uma resolução Como que ficaria essa DRE Corrigida aí no passo a passo Então, pausem, tentem responder Logo eu estou de volta E aí pessoal, pausaram o vídeo Tentaram responder Bom, vamos lá então, né? Do lado esquerdo eu coloquei o enunciado Como vocês podem ver Já separadas as contas de despesas Custos das contas de receita Resumindo Contas de receita é sinal de mais Custo de despesa é sinal de menos Então as receitas estão em azul Custo de despesa está em vermelho Porque é com sinal negativo Separei elas e agora eu monto a nossa DRE Que nada mais é do que extrair Trazer as informações do enunciado Pra nossa demonstração do resultado do exercício A gente sabe que toda DRE tem que começar sempre com as receitas Então a gente pega ali A receita bruta de venda de mercadoria De 132 mil reais Copia ali A cabeça da nossa DRE Depois vai diminuindo então Os impostos aí sobre as vendas, né? A gente tem aqui a contribuição Sobre o financiamento da Seguridade Social A COFINS Que é no valor negativo de 600 reais Então a gente coloca o sinal negativo de menos Nada mais é do que eu peguei Esse saldo aqui de 600 reais da COFINS E joguei aqui na nossa DRE Semelhante a isso Eu vou fazer com o Pi sobre venda Pi sobre venda No valor de 900 reais Pega o valor aqui de 900 reais Do Pi sobre venda Que está aqui Pi sobre a receita bruta E joguei na nossa DRE E menos o ICMS sobre venda Que o próprio exercício nos fala Que o ICMS sobre venda é de 19.200 reais Entra com sinal negativo E os descontos incondicionais concedidos Que o próprio exercício nos fala Que é 12 mil reais Então apenas copiei a informação daqui, né? Então os 132 mil reais que você ganhou ali Vendendo as suas mercadorias Menos o COFINS de 600 Menos o PIS de 900 Menos o ICMS sobre venda de 19.200 reais Menos os descontos incondicionais concedidos Você vai chegar ali num valor de 99.300 reais Que é a sua receita líquida Receita líquida nada mais é do que a receita bruta Menos as deduções ali da receita Que tivemos aqui, por exemplo Foi os descontos e os impostos Então a receita líquida é um resultado parcial De 99.300 Da receita líquida você tira o custo dos produtos vendidos O exercício nos fala que os custos Foi de 63.300 reais Jogou ali então 63.300 reais diminuindo 99.300 receita líquida Menos 63.300 De custos dos produtos vendidos Dá um valor parcial de 36.000 reais Que é o seu lucro bruto Mas a nossa DRE não termina aqui, né? A gente tem que estar tirando agora as despesas E a primeira despesa que aparece no exercício É a despesa de comissões sobre vendas No valor de 2.880 reais Repare que o exercício ele coloca pra gente aqui, né? Despesa de comissões sobre vendas Então entra com sinal negativo Por isso que está na cor vermelha Menos despesa com seguros No valor de 1.080 reais Tá aqui Menos despesas administrativas No valor de 24.480 reais Que também está aqui no exercício Apenas trazendo as informações Pra nossa DRE Sendo assim Você vai chegar no lucro Antes do resultado financeiro Que nada mais é do que Lucro bruto de 36.000 reais Menos Sua despesa de comissões Menos despesas com seguros E menos despesas administrativas Vai chegar então Num valor de 7.560 reais Inclui a receita financeira Como o próprio nome já diz Receita financeira É uma receita Então é um valor positivo Então mais 8.400 reais De receita financeira E menos a despesa financeira De 1.440 reais Que vocês falam né Despesa financeira 1.440 reais Então lucro antes Do resultado financeiro Mais receita financeira De 8.400 Menos Despesa financeira De 1.440 Dá o seu lucro Antes dos tributos 14.520 reais Sendo assim O que que falta aqui Pra finalizar o nosso DRE? Tirar o imposto de renda Tirar a contribuição social Imposto de renda Qual que é o valor do imposto de renda E da contribuição social? É menos 7.500 né O próprio exercício nos fala Que O imposto de renda E a contribuição social Ele tá no valor De 7.500 reais Você pode reparar Aqui nessa coluna A despesa com IR E CSLL Contribuição social Sobre o lucro líquido Dá então Finalmente Seu lucro do período Que nada mais é do que O lucro antes dos tributos No valor de 14.520 Menos Seu imposto de renda E contribuição social De 7.500 Dá um total de 7.020 reais Portanto Tem gabarito letra A Né O que que vale Reparar aqui Receita financeira Sempre aparece aqui embaixo Nunca vai aparecer aqui em cima Mas Né Teria como você calcular Isso aqui mais rápido também Né Bastaria você pegar Somar aqui né As duas receitas E tirar todas as despesas Você não precisaria Organizar certinho Nessa ordem Até porque o exercício Ele quer somente O lucro líquido do exercício Que é a última informação Né Da DRE Então ao invés de fazer tudo Organizadinho Certinho aqui Pensando na ordem Você poderia pegar Simplesmente Somar os dois itens em azul Azul Que é a receita financeira E a receita bruta De venda de mercadoria Né Somar esses dois itens em azul E diminuir todos os itens de vermelho Porque são despesas E custos E impostos Ficaria mais fácil Você chegar na alternativa Da letra A Mas o jeito correto De elaborar a DRE Segundo as normas É esse aqui Onde você pega a receita bruta Faz suas deduções Chega na receita líquida Tira os custos Chega no lucro bruto Tira as despesas Chega no seu lucro Antes do resultado financeiro Inclui receita financeira E diminui a despesa financeira Você vai chegar no seu lucro Antes dos tributos Daí você diminui os impostos Que no caso Imposto de renda Contribuição social Chega no seu resultado final É mais trabalhoso fazer assim Mas esse é o certo Mas para ganhar tempo Você poderia estar simplesmente Somando aqui as duas receitas Tirar todas as despesas e custos Ficaria Mais fácil E daria na mesma Ganharia tempo Marcaria a letra A Dá no mesmo também Mas para montar Torna a repetir Montar uma demonstração Do resultado do exercício Na vida real Tem que estar seguindo as normas E montando essa sequência Que foi proposta Aqui do lado direito E se ficou alguma dúvida Comente aí No comentário Do YouTube mesmo Ou manda mensagem No Facebook Um e-mail Enfim Que for melhor para você Mande a dúvida Que aí vai ser sanada No mais breve possível E agora Vou falar um pouquinho Sobre Um curso que eu desenvolvi Para vocês Para estar facilitando O entendimento De DRE De balanço patrimonial DFC DVA E esses outros assuntos Complexos da contabilidade Inclusive auditoria E cursos Que está sempre sendo cobrado Tem o curso de contabilidade Curso de contabilidade E cursos E cursos de auditoria Que são matérias Com maior relevância Que está sempre caindo na prova Tem o pacote 1 Que é somente Postura de contabilidade Sai a 25 Pacote 2 Que é somente auditoria Também Pacote 3 Que é somente cursos Repete ali O mesmo valor E o pacote 4 Que é uma postura nova No caso Essa aqui é a postura proposta Nova Mas o assunto Ele aborda mais aí Departamento pessoal CLT Parte aí do Do NSS Previdenciário Enfim Parte do departamento pessoal É muito útil também Cai na prova também Mas assim É mais focado mesmo É para a parte prática Do dia a dia mesmo Mas também é interessante Postura de departamento pessoal E se você quiser Todas as apostas Você pode estar adquirindo O pacote 5 Que sai por R$70 Aí você tem desconto Fica mais barato E já leva tudo Como você está comprando? Você vai mandar um e-mail Para a Contabilidade TV Ao botmail.com E solicitar o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito No banco E ao depositar Você estará recebendo As apostas por e-mail Então é tudo feito online Para poder estar agilizando O envio E também não estar pagando As taxas de correio Essas coisas todas E a gente sabe Que os correios demoram Para mandar E acaba que complica Mais o nosso lado Então fica mais prático Fazer online por e-mail E é isso Muito obrigado Que assistiu o vídeo Até a próxima Se ficou alguma dúvida Mande um e-mail Como já foi falado Curta a nossa página No Facebook Inscreva-se no nosso canal E continue aguardando Novos vídeos Porque em breve Estará corrigida A questão 13 Valeu Aquele abraço Fui E aí Obrigado.